Estamos ainda com esse problema na coloração, tivemos um resultado melhor, a cada dia e com o tempo também essas chuvas agora vão parando, então vai melhorando. Então a gente está aí confiante que logo, logo já passe essa fase dessa água com a coloração amarela. Durante a audiência de hoje foi dito de projetos, inclusive a senhora já até falou com a gente sobre as questões de projetos. Como que estamos para a questão da água? Quais serão os projetos que terão uma vez passada na frente para tentar concluir esse problema? Para concluir o problema que vivemos agora nesses últimos meses é a estação, a estação de tratamento que hoje nós não temos no município. Como dito, não era uma prioridade, a nossa prioridade era reservatório, por conta da falta de água que uns dois anos atrás sofremos. Mas hoje a realidade é a estação, então estamos atrás de um profissional para que venha fazer o estudo no nosso município, para que ele possa nos orientar qual seria a estação adequada para nós, se há onde nós temos a ETA, se pode ser lá, se tem que ser em outro local, enfim. Todo esse estudo precisa ser feito. Estamos correndo atrás de um profissional, já temos visitas agendadas para as próximas semanas, para a gente poder saber e qual definir isso, para posteriormente fazer o projeto, saber o valor e a gente executar. E foi falado também do projeto da barragem, em que pé está esse projeto? Então, o projeto da barragem está protocolado no setor de licitação, porque está um projeto pronto, foi feito ano passado, porém, nós fomos acionados pela equipe da EMM, que quem realizou o projeto, e diante do checklist da SEMA para a liberação da licença, viu-se que esse projeto precisa ser alterado. Então, eles pediram para não licitar, a gente retirou, vamos retirar o projeto da licitação, para que eles façam a alteração. Então, fiz questão, eu estava em Cunhabá semana passada, fiz questão de convidar o engenheiro responsável pelo projeto para vir hoje aqui, porque às vezes falam assim, ah, Angelita, que disse. Então, assim, é importante um profissional de fora vir e esclarecer. Então, ele veio e esclareceu que, por conta desse checklist, dessas exigências que não tinham, que agora é um fato novo, o projeto está sendo alterado. Então, assim que ele finalizar, ele volta para nós e nós licitamos. Agora, um papel um pouco dobrado, né, de vice-prefeita e de secretária de infraestrutura e obras do nosso município, mas é importante a população saber que, desde quando esse problema começou, a prefeitura geral e a secretaria trabalham para tentar solucionar. Sim, nós estamos, assim, empenhados para isso, né, então, assim, tentando, né, de imediato o que poderia ser feito, né, o produto que poderia ser aplicado, qual a forma de tratamento, com o que nós temos, né, porque sabemos que não vamos criar uma estação de água do dia para a noite, isso requer ainda um tempo, além do estudo, além do projeto, além da obra, né, então, com o que nós temos, como nós podemos solucionar. Então, tudo que foi orientado pelo químico, pelo laboratório responsável, nós fizemos, né, e, claro, mas isso traz uma insatisfação da população, né, que está ali recebendo essa água, mas que é uma insatisfação nossa também, não esperávamos passar por isso, mas, enfim, né, estamos passando, com fé em Deus, vai passar logo. E, para a gente fechar, é importante deixar claro para a nossa população que estudos são realizados e chegam de que a água do nosso município é apotada. Sim, nós temos as análises, né, tanto do departamento do DAE, que é feito pelo laboratório, como pela vigilância, que também acompanha, né, ela passa por regional, por polo regional, e a nossa água, ela é potável, ela não tem nenhuma contaminação, ela só tem apenas uma coloração, uma alteração na coloração. Então, ela é potável, não traz prejuízo à saúde, não traz doenças, né, Então, que a população não fique nessa preocupação de que, ah, meu filho está doente, é por conta da água. A gente sabe que viroses todo ano teve, né, às vezes dengue, é um período de dengue ainda. Então, enfim, eu só tenho a dizer à população que a mesma água que chega na sua casa, chega na minha casa. E a certeza que temos, diante dos laudos dos laboratórios responsáveis, é que a água, ela é potável, ela não tem contaminação nenhuma.